Regula, para baixo, para cima, reta, agora aperta as três funções. Função 1, função 2, função 3. E aí galera, eu sou o Neta, da página Aventuras de Neta e Bruna, e hoje a gente traz para vocês uma dica, um review de equipamento, que a gente usa muito e quer mostrar para vocês. É a Lanterna de Cabeça, One Night 210, 80 lumens, da Geonaut. Esse equipamento é muito útil para a gente e a gente quer falar de umas características que a gente acha importantes para vocês. Eu gostei bastante da lanterna, né, porque ela é, por ser bem leve, ela tem só 99 gramas, é resistente à chuva e vai só 3 pilhas 3A, né. E ela vem também com essa tira aqui, essa terceira, que fica bem confortável. As tiras são bem, um material bem resistente e muito confortável, é bem macio, então não machuca a cabeça, dá para regular super bem. Eu não só não testei com a tira usando um boné, né, que eu não uso, mas eu acredito que não vai atrapalhar em nada também. E dá para tirar, porque ela é removível, né, qualquer coisa. Assim é bom que ela fica bem segura, se tu for correr, né, ativando uma trilha, alguma coisa, ela está super segura. E fica tão confortável que nem parece que está com as tiras, assim, na cabeça, assim, parece que está sem, assim, está bem confortável. Legal, e eu, uma das características que me atraiu muito para essa lanterna é porque o visor dela, a lanterna, ela tem regulagem. Então, você pode botar para baixo, para cima, para o lado, para o outro. Então, o facho de luz é regulável. Se você estiver caminhando, quiser ir na perto, no acampamento, enfim. Ela tem 80 lumes. A gente que faz trilha à noite, é importante ter uma luminosidade, assim, considerável, para, por segurança, né, por causa de animais, de cobras, buracos, pedras, enfim. E o que eu achei interessante, que ela tem 80 lumes, mas ela tem duas regulagens, né, a mais fraca e a mais forte. No modo mais fraco dela, ela ilumina aproximadamente, assim, 30 metros de distância, né, e ela tem uma autonomia de 120 horas. É isso que me atraiu. 120 horas te dá uma autonomia muito boa, uma segurança legal, para você fazer uma travessia, um camping aí, com um tempo considerável. Sempre ficar se preocupando muito com baterias sobressalentes. Claro que a gente sempre leva, por garantia, por emergência, é claro, mas 120 horas é uma autonomia muito boa. E no facho mais forte, isso, que são os 80 lumens, ela iluminaria uma distância de 55 metros de distância, e são 60 horas de autonomia. Então, no modo máximo, 60 horas de autonomia. No modo mais fraco, 120 horas de autonomia. E ela também tem mais um módulo, que é o de pisca-pisca, né, de sinalização. E isso é legal, quando a pessoa está distante, você quer se localizar onde tem uma pessoa no acampamento, você quer redirecionar para o acampamento, ou resgate, enfim. Brilha muito. Brilha, brilha. É isso aí. Esse é o nosso review, nossa dica, da Lanteria de Cabeça. All Night 210, 80 lumens, da Geonaut. Nós gostamos tanto que compramos duas, e a gente usa direto, pessoal. É um custo-benefício bem bacana. Vale a pena. Essa é a nossa dica. Valeu.